SUV compacto com jeitinho de coupé. Isso foi o que o Bahia Motor sentiu no novo Volkswagen Nibus. Veja! O segmento de SUV responde por 26% da fatia do mercado automobilístico brasileiro. E as montadoras, sabendo disso, estão apostando alto nessa tendência. Mesmo em tempos de pandemia, ninguém quer perder espaço. E até a Volkswagen, que parecia estar sem entender esse jogo, acordou de vez. A Volkswagen demorou para mexer nas pedras do tabuleiro do mercado automobilístico brasileiro. Mas parece que ela acertou a mão. No ano passado, ela lançou o T-Cross. E vejam bem, em julho agora, o T-Cross conseguiu a proeza de desbancar o Onix da lista dos carros mais vendidos do país. Isso mesmo! Depois de cinco anos na liderança, o Onix foi destronado pelo T-Cross. E agora, a Volkswagen lançou o Nibus. Segundo ela, é um SUV de entrada compacto com uma pitadinha de carro Coupé. Imagina que delícia! Um SUV com jeitinho de Coupé. O novo Volkswagen Nibus foi desenvolvido pela empresa na América do Sul e é produzido na fábrica Anchieta, em São Bernardo do Campo, no interior paulista. Com a ideia de se posicionar como opção de modelo entre o Polo e o T-Cross, o novo Nibus é produzido a partir da plataforma do próprio Polo. A Volkswagen aposta no design e na tecnologia embarcada para fazer desse SUV de entrada um modelo de muito sucesso. O Volkswagen Nibus vem em duas versões, Comfortline e Highline. São duas versões mais recheadas de equipamentos de segurança, de conforto, muita conectividade e realmente o visual agrada bastante. É um SUVzinho com um care de Coupé, agora um pouco mais baixo do que alguns outros modelos que tem no mercado brasileiro. Apresentando muita conectividade, o Nibus traz o novo sistema multimídia VW Play, que foi projetado no Brasil especialmente para o consumidor brasileiro. A central tem uma tela sensível ao toque de 10,1 polegadas e funcionamento semelhante a de um tablet. Dos itens de segurança, mais pontos positivos para o SUV compacto da Volkswagen. Em termos de segurança, tem muita coisa interessante. A começar pelos seis airbags. Dois frontais, dois laterais para motorista e passageiro e os de cortina. Fora, várias tecnologias que ajudam na segurança e que vêm de série. Algumas na versão de entrada Comfortline e outras na versão topo de linha Highline. Além dos já conhecidos controle eletrônico de estabilidade e assistente de partida em rampa, a versão Highline topo de linha tem muito mais. Nessa versão, o Nibus traz também piloto automático, adaptativo, como alerta de frenagem de emergência, detector de fadiga do motorista, entre outros importantes itens. São apenas duas versões do modelo, a de entrada Comfortline e a topo de linha Highline. Ambas com motor 1.0 litro, TSI Flex e câmbio automático de seis velocidades. O carro tem um espaço interno semelhante ao do Polo, de onde ele é originado, com destaque para o porta-malas de 415 litros. Surpreendentemente, maior do que o do T-Cross. O Nibus tem um bom nível de conforto interno, com ar-condicionado manual na versão de entrada e eletrônico na topo de linha. O modelo também tem sensores de chuva de estacionamento, chave presencial, partida do motor por botão, porta-luvas refrigerado, entre outros mimos. Com todas essas novidades e com todos esses atrativos, a Volkswagen deu uma mexida boa no tabuleiro do mercado automobilístico brasileiro, tá? Mas já estava passando da hora, porque parecia que ela estava um pouco acomodada. E ela deu sinal de vida. E ela deu sinal de vida.